Bom dia, bom dia crianças, bom dia família, que dia hoje é sexta-feira, dia de alegria. Tia só a sexta é dia de alegria, não, todos os dias é dia de alegria. Mas dia de sexta eu sei que vocês ficam mega felizes, que tem aquela aula maravilhosa da tia Rose de recriação que vocês adoram. E as tias, eles, eles, eles já adoram acompanhar os vídeos no WhatsApp, viu, quando você manda pra tia Rose? Bacana, tá certo? E também é fim de semana, né? Manhã é sábado, não tem aula, tem atividade, se não aproveitar pra dormir um pouco mais tarde, brincar mais, descansar, sem atividade, tá certo? Então estamos aqui nessa sexta-feira maravilhosa, dia 23 de outubro, para mais uma aula. Olha, as tias estão cheias de saudade de vocês, tá certo? Mas vai dar tudo certo, Deus vai nos abençoar, nos proteger, nos ajudar muita saúde e nós vamos vencer esse momento que estamos vencendo de pandemia. Continue se cuidando, como eu sempre venho pedindo, lave as minhas mãos, utilize o álcool gel, use sua máscara, evite tocar as mãos nos olhos, no nariz e na boca, tá certo? Não passou nem, a gente precisa se cuidar e cuidar com quem é mais. Vamos iniciar nossa aula de hoje, vamos sentar um pouquinho, né, pra ficar no vacinante? Se não, não tem graça, né? A gente levantou todos os outros dias e hoje na sexta-feira, não dá, 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 não dá. Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Que bom que Cristo pega a minha vida, a vida de vocês, hein? Não só aqui, a gente precisa de Deus, de Cristo conosco, sempre em todos os dias, tá certo? E em todas as circunstâncias. Enquanto o pessoal com Deus realizar, graças a Deus, vamos para a nossa aula. Nós vamos fazer a correção do livro Riqueza Cultural, esse nosso amedinho aqui, esse livro maravilhoso, das partes 2 às 5, da atividade do cabelo, certo? Na aula passada, a gente fez a atividade do cabelo. Perguntavam assim, quando os portugueses chegaram por aqui em 1500, por que os indígenas já se alimentavam? De que era? Por que eles se alimentavam? Não sei. O que era, gente? Mandioca! Pesquisado direitinho, né? Ótimo. Do, sobre o hino e o resto. A, de onde o milho é originário? Na América. Passa o certinho, cumprindo a sua atividade. B, de onde são os primeiros regentes de cultivo do milho? De onde? Do México. Muito bem, acertaram tudo, hein? O milho tem inúmeras variedades. Escreva alguns produtos que fez a partir do milho. Quais são esses produtos? Faria em flocos, o barro, óleo e flocos de milho. Muito bem. E a terceira questão foi vindo para vocês pesquisarem, escreveram um pouco e com a imagem de alguns casos feitos com o mandioca e milho. Resposta pessoal, cada um rolou de acordo com a sua preferência. Se alguns falaram, a macaxeira, farinha, farofa, panonha, o milho cozido, a canjiga, tá certo? Cada um fez as duas expostas, tá certo? A tabioca. Por isso que a tia colocou aqui a resposta pessoal e não trouxe as imagens, tá certo? Mas nós já acompanhamos os registros de vocês bem direitinho. Tanto a tia que viu isso como a tia Jósa, ok? Tarefa corrigida. Confere direitinho. Vamos para a nossa aula de hoje. E hoje, tia, nós vamos estudar o quê? Hoje nós vamos dar continuidade no nosso livro Riqueza Cultural. Tia, se eu ainda não passo a panela, tá aqui no 9.4. Já passa aí para a indústria. A tia vai passar ainda, viu? A tia vai dar uma pausa no Riqueza Cultural e vai iniciar no 9.4. Depois a gente retorna e vai dar uma riqueza, viu? Não respondeu o suplemento ainda porque não foi solicitado. Por enquanto, a sentatividade não cabela. Hoje nós vamos estudar no nosso livro de Riqueza Cultural, os portugueses, tá certo? Página 6 a 9, nesse dia 23 do 10. Que eu vou convidar vocês a paginar junto com ele. Pensaram que eu queria esquecer? Como não, não? Não. Vamos lá. Bem pouquinho, vocês não podem nem reclamar batido. Bem pouquinho, página, leitura, somente leitura e depois a atividade no caderno. Quantas quatro vezes que mudaram para o Brasil a partir do século XVI? Tia, você não sabe o que é a sequência da série? Não sei sim. Era para ver se vocês estavam ligados, né? Lembra que a tia, às vezes, fazia essa confusão? Para ver se vocês estavam sendo espertas. Século XVI. Vieram com uma grande mudança. Quais eram essas mudanças, tia, que eles estavam trazendo? Móveis, roupas, utensílios domésticos, ferramentas e muitas, muitas outras coisas. Tia, a senhora está percebendo que não está faltando o ó. Faz parte, viu? O computador não ajudou. Tia, colocou, mas sumiu. Não é roupas, é roupas, viu? Tá certo? Desculpem contigo. Então, muitas coisas, eles estão certo na mudança. Além de toda essa bagagem material, que eu vou botar a letra aí também, porque também não está ajudando a tia, tá certo? Além dessa bagagem material, eles trouxeram outra bagagem. Que bagagem é essa? Chamada de bagagem imaterial. Que eram seus costumes, suas tradições e seus saberes. Entre essa bagagem imaterial, estava a culinária, receitas, modos de preparar e consumir os alimentos e os ingredientes, tá certo? Então, a bagagem imaterial trouxe muita riqueza para todos nós, né? Porque a gente pôde usufruir também. Aqui, eles tentavam reproduzir os alimentos que consumiam em Portugal, mas nem sempre conseguiam. Tendo de adaptar suas receitas, substituindo ingredientes de lá por ingredientes daqui, né? Tiveram que adaptar, porque nem todos os ingredientes que eles usavam lá em Portugal tinham aqui no Brasil. Por isso que algumas receitas foram mudadas, adaptadas. O primeiro e o mais importante alimento introduzido pelos portugueses no Brasil, qual foi? O açúcar da cana. Olha só, tem que imaginar logo o açúcar ser o primeiro. Mas é isso aí. O açúcar, ele era produzido nos engenhos, que eram as grandes propriedades agrícolas, onde se plantava a cana e se fazia o açúcar. Os portugueses, eles introduziram muitos costumes alimentares. Foram eles que trouxeram os animais de criação, como as galinhas, os tocos e as vacas, que não existiam por aqui. Vocês sabiam que as galinhas, as vacas, os tocos, eles vieram lá de Portugal? Olha só, quantos preços foram perto, né? Que nem tinham esses animais. Eles trouxeram uma grande diversidade de receitas usando carne e os derivados desses animais, como o leite e os ovos, né? Muitas receitas usando ovos e leitos. Com o leite, eles produziram receitas antigas e criaram novas receitas de queijos, manteiga e uma ampla variedade de doces. Olha só, com um ingrediente, quantas coisas podem ser produzidas? Eles introduziram os cereais, como o arroz e o trigo e o azeite de aluno. Apesar de terem sido introduzidos pelos portugueses, esses alunenses têm origem em aonde? No continente asiático. Ora, vai comigo. Lá na página 4, que vocês podem estar acompanhando. Página 4 não. Na página 8. Desculpa, não me passou. Na página 8, vocês podem estar acompanhando aqui a hora da comida e a hora da sobremesa. O arroz do Brasil pelos portugueses juntou-se ao feijão daqui e resultou no prato mais tradicional do Brasil, que é o arroz com feijão. Que eu adoro. Todo dia tem que comer um feijãozinho, senão pra mim não tem sentido eu comer sem feijão. Mas, fica é triste quando a gente vai o feijão. Tem que ter. Só se for um tanto que eu vá, que seja ilusitado quando tem um feijão. Que a tia adora. Vocês gostam também, espero que vocês entendam isso. Feijão é um aperto muito importante. Há muitas variedades de feijão que acompanham o arroz. Essa dupla geralmente é complementada por uma ou mais misturas. Que podem ser carnes, ovos, verduras, legumes, entre diversas receitas. O bacalhau, salvar, trazer pelos portugueses, foi anotado pelos braços de leio. Vocês sabem dessa informação? Pois é, não está ali. Estou aprendendo agora a gente com vocês. Muitas sofas também são de influência com o português. Com o português. Quem já tomou o português? Gente, eu adoro estrofa. Abre mais, coisa deliciosa. Hora da sobremesa. Vamos lá conhecer um pouquinho sobre as sobremesas que os portugueses trouxeram. Oba! Os doces portugueses têm sempre muitos ovos e leitos. Com os quais se fazem bem os deliciosos. Juntando o trigo e estando prontas as tortas, os pastéis, os bolos, os pães doces e recheados. Digitando, gostando. Vamos conhecer alguns doces portugueses. Vamos lá. Pastéis de Belém, pastéis de Santa Clara e os dióxicos. A nada do leite, além de fazer a manteiga, é ingredientes de biscoitos, pães, cremes, entre outros alimentos. Inclusive, biscoitos de nada. Tá certo? Sobre essa aula vamos fazer o quê? Uma atividade no caderno. Peguei o caderno de vocês. Vamos lá acompanhar. Atividade História. Escola e o nome. Vamos lá. Quando uns quatro vezes se mudaram se mudaram para o Brasil a partir do século XVI vieram com uma grande mudança. o que trouxeram doce. Além de toda bagagem material eles trouxeram a bagagem imaterial. O que era essa bagagem imaterial? Terceira. Responda. A qual o primeiro e mais importante a junto e traduzindo pelos português do no Brasil? No Brasil? B. Onde era produzido o açúcar? sei que animais quatro vezes trouxeram trouxeram para o Brasil. Para o Brasil. Quatro. Estou passando quatro testão para essa vez. Esquise as sobremesas em vale um pouco Sobre elas Qual imagem? Pronto Vou explicar aqui para vocês Atividade vitória Minha escola completa Em nome de vocês Primeira questão Quando os portugueses se mudaram para o Brasil A partir do século XVI Vieram com uma grande mudança O que eles trouxeram? Dois Além de toda bagagem material Eles trouxeram uma bagagem imaterial O que é essa bagagem imaterial? Três Responde A. Qual o primeiro e mais importante alimento Introduzido pelos portugueses no Brasil? B. Onde era produzido o açúcar? C. Que animais os portugueses Trouxeram para o Brasil? Quarta questão Pesquise as sobremesas portuguesas Fale um pouco sobre elas E cole as imagens Certo? Bons estudos Bom final de semana Realize a intimidade A gente também vai disponibilizar na plataforma Para facilitar a visualização de vocês Tá certo? Fica com a dobro Fale com a gente Beijos E até a próxima aula Se Deus quiser Fale com a dobro